Teve uma grande discussão nesses dias sobre influenciadores que tem praticado front running. A gente viu você falando muito sobre isso, você que defende muito o combate a essa prática aí nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que realmente caracteriza um front running. O que que, no caso, esse caso aí que você acabou falando, o que que ficou muito em evidência? Conta pra gente. É, eu acho que esse é um caso que é triste, porque a gente viu muita gente entrar no mercado financeiro nos últimos anos e a gente precisa garantir que tenha lisura e paridade de forças no mercado financeiro. Quando alguém faz front running, com isso está, além de tudo, comprometendo a lisura e o próprio funcionamento do mercado. E com isso as pessoas acabam, com o tempo, começando a achar que o mercado financeiro é uma fraude, né, um cassino. E a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. É, ô Renoir, e tipo assim, quando isso acontece, um exemplo, as pessoas que podem se sentir prejudicadas, que tomaram algum prejuízo, o que que elas poderiam fazer? É, eu acho que a primeira coisa que eu estou fazendo é pedir a instauração de um inquérito criminal, para que essas, para que essas fatos sejam apurados, né, a gente acha que tem aí provas bastas, né, dessa prática. E a gente precisa agora, agora, ver o que a justiça vai dizer. Agora, as pessoas que foram prejudicadas por esse grupo, eventualmente vão ter que entrar com algum tipo de ação de reparação na justiça. E aí, cabe aguardar aí, essa ação na justiça aí, para tentar recuperar essas perdas de alguma forma? Porque assim, eu imagino a indignação de quem realmente tomou um prejuízo. Tem gente que pode ter tomado um prejuízo muito grande, né, com esse tipo de ação. Não teria outra forma, a não ser entrar na justiça mesmo e aguardar isso? É, não tem outra forma, né, porque, na realidade, esses fatos ainda vão ter que ser apurados, tanto pela CVM, como pela própria autoridade policial. Vai haver, de certa forma, uma investigação, provavelmente vai envolver aí perícias, busca e apreensão, esse tipo de procedimento. E, a partir daí, vão ser coletadas as provas que, eventualmente, vão apontar aí a prática desse ilícito. E, com isso, as pessoas vão ter todo tipo de subsídio para entrar na justiça e pedir reparações. O problema é que, como você sabe, a justiça demora, né, e muitas vezes anos. Então, essas pessoas vão continuar com esses prejuízos aí e aguardar uma decisão judicial que, provavelmente, vai levar mais de cinco anos aí. É, Renan, aí quais são as possíveis consequências para quem pratica esse tipo de manipulação do mercado? Bom, a lei diz que a pena é de um a oito anos de reclusão, né, de cadeia, além de todas as reparações e multas que serão, eventualmente, aplicadas pelo regulador. Eu acredito que a gente está falando aí de um processo milionário, porque os números envolvidos são muito grandes. Inclusive, esse grupo aí tinha mais de dois mil assinantes, pagando aí cento e oitenta, cento e oitenta e nove reais, se eu não me engano, por mês. Então, a gente está falando de um faturamento mensal de quase quatrocentos mil reais. Isso sem contar todo o esquema de front-running do qual a pessoa se beneficiou. Então, precisa ser apurado o quanto ela recebeu com isso e as multas, as reparações vão ser aplicadas com base nisso. Então, precisa ser apurado o quanto ela recebeu com isso e as reparações vão ser aplicadas com base nisso.